Nós estamos vindo aqui de Coivaras, aí o pessoal está fazendo asfalto, aí o carro está de um lado e jogando o carro para o outro lado. Está aqui, olha, olha como é que eu estou, olha aqui, a galera passando aí, todo mundo aí, todo mundo aí foi atingindo aí com o caminhão. Está de um lado, a gente passa do outro e o negócio joga para o outro lado. Olha, olha, o pessoal jogando o picha aí, olha, olha aí como é que eu estou. Olha como é que está com a cara. Tu é doido, olha como é que está aqui, olha como é que está a minha moto aqui. Isso aí não sai não, cara. Olha aqui minha moto, como é que está, olha a cara desse rapaz. Ei, não sai assim fácil não, não vou assim embora logo que isso aqui.